O próximo passo é a gente cortar algumas frequências que estão machucando o ouvido. Achei. É gritante isso aqui. Então eu vou tirar. Isso aqui tem um ruído muito grande. Tá ligado? Parece que tem alguém assoprando. Eu vou tirar também. Como é que eu faço isso? Eu vou clicando nessas aqui. Eu vou ouvindo aqui na rodinha. Ela aumenta ou diminui o parâmetro Q. Que é o tamanho da abrangência que você vai fazer no seu equalizador. Você vai abranger o tanto de frequência que você precisar. Sacou? Aqui você vai no range mais específico. E quanto menor. Mais específico é a equalização. Quanto maior é mais. Você vai pegar frequências e aumentar ou diminuir. Eu prefiro pegar mais ou menos assim. E agora a gente dá o play. A gente vai ver que vai estar muito mais limpo. Sem a equalização vai ficar assim. A equalização vai ficar assim. Fica mais equilibrada. Tá ligado? Não aumentei a qualidade. Não está com mais qualidade do que antes. Porém, é uma coisa que já fica legal. A gente vai dar play. Isso aqui eu quero mais... Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri